Isso que estamos fazendo aqui, a capacidade de fazer uma reflexão, de levar uma premissa, uma conclusão, um algoritmo, uso de lógica, isso é cosmos. Como é que o cosmos existiria isolado no meio do caos? O cosmos precisa de algum tipo de implemento que venha de fora. Para existir um ponto que seja ordenado, ele tem que ter algum insumo de ordem que venha de fora. E esse conjunto que está à sua volta tem que ter um insumo de ordem que venha de fora. Ou seja, se o universo inteiro é caótico, a nossa mente também, isso seria uma loucura coletiva. Quando eu começo a ver o pessoal ficando todo mundo meio doidão, meio louco, começo a achar que estão acreditando demais no caos e estão vivendo o caos, tanto emocional quanto mental. E é onde mais prospera a irresponsabilidade, é no caos. Eu fiz tudo certinho e me acontece isso. Não, você não plantou abóbora e nasceu milho, você plantou milho. Nunca aconteceu na história de semente de abóbora, haverá milho no meio do caminho. Então se tem milho aqui, é porque tinha semente de milho lá e fim de papo. Então a ideia do cosmos recupera a ordem e recupera o critério de responsabilidade.